Volto com vocês na Descer da Serra para dizer, está vendo essa filinha à esquerda é quem está subindo, um caminhão que leva, coleta o lixo aqui subindo, na curva ali ele quebrou, então pessoal, quem está subindo tenha muita calma porque vai demorar, a fila aí, o congestionamento para quem está subindo já está grande já, bem no meio da serra ali, deixa eu ver, o quilômetro em que é, acredito que eu já passei, tenha dado um quilômetro em meio mais ou menos, então, está muita gente querendo subir, não vai conseguir subir, nenhum carro da Tamoyos está lá ainda, ninguém viu, e vai precisar de uma carreta ali, vai precisar estrangular o trânsito ali para subir, tem que virar uma descida e uma subida, o pessoal vai ter que fazer alguma coisa, não filmei o caminhão quebrado porque na hora que eu virei a curva, já estava no trânsito, aí não deu tempo de ligar para o meu celular aqui que está lá em caixa, 43, é 43, é 44 47 43 43 44 41 45 44 44 44 45 A M75 foi entre os 73 e 74, caminhão quebrada então, quilômetro e meio, aqui vai subir, é melhor dar um tempinho agora aí